Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Um, dois, três, e... Essas duas Elas são de mais Essas duas Vou te contar as suas palavras Essa sexta-feira é o dia de conversa de mulher É muito bom ter vocês aqui com a gente E essa dupla dinâmica aí que não quer calar Olha só, olha a situação Toda colorida Joyce Bernal e pastora Marcos Mineiro Vocês são muito queridas Obrigada, amor E separados E separados Boa Agora É o seguinte No programa de hoje Ela veio E olha só Nem Salomão Toda sua glória Tinha uma luz ali Nem Salomão Toda sua glória Desuva Como é que é? Nem com uma uva no pire Que lindão Obrigada, minha linda Como vai você? Eu preciso saber dessa vida Que linda A gente não quer com uma uva no pire Pastora Gisela Saverga A gente também Muito bom Muito bom Bom demais Bom demais Chega aqui Ver uma uva Essa alegria Toda Então gente É assim que a gente começa o nosso espaço E Interessante No programa de hoje Nós vamos conversar sobre a glorificação do eu A nossa proposta A nossa proposta hoje aqui é poder pensar com vocês Como é que está junto com as meninas aqui Pensar como é que estamos atualmente vivendo Essa situação em que as pessoas estão se ovacionando Estão exigindo reconhecimento Estão o tempo todo querendo que sua própria vontade prevaleça acima de toda e qualquer coisa Querem muitos aplausos Querem muitos likes Querem muitas visualizações Estão apostando em qualquer coisa para o tempo todo estarem em evidência E tem que ser a minha vontade Tem que ser o meu querer Hoje nós estamos num caminho que me preocupa muito Onde Deus deixa de ser o nosso Deus e o nosso Senhor para ser o nosso servo Eu quero que seja feito assim A minha vontade é essa E ponto final E eu não admito E eu decreto E eu E aí Deus Você é um servo E pronto Nós estamos nesse caminho Que precisamos nos dar conta O que está acontecendo com a gente Para a gente estar aí Vendo o que precisa ser retomado Porque O caminho Dessa glorificação do eu É um caminho que vai causar consequências muito sérias O que vocês acham disso, meninas? A implicação é muito séria Porque A tendência nossa é a carne mesmo Você está sempre alimentando a sua carne E com isso você vai glorificando o eu Como é o tema hoje E a gente vai O Senhor vai diminuindo em tudo que a gente faz Então a tendência é a gente estar dado ao sucesso Ao fracasso Que chega uma hora que não dá mais para você estar Que o Senhor vai sumindo de tudo que você faz Não se pede mais nem Senhor, o que eu faço agora? Não se pede como o Davi fazia Botava a escritola sacerdotal E falava Senhor, o que eu faço agora? Devo ir nessa batalha? Devo não ir? E a gente tem percebido que as igrejas têm enchido muito, né? Mas Jesus tem diminuído Isso é muito sério É hora de pensar, né? É hora de rever muitas coisas Se sem querer a gente entrou já por esse caminho e não percebeu A minha igreja, como a gente estava falando É a minha e não é nossa, irmã A gente está indo por um caminho que a gente vê que Muitos eventos, né? As pessoas vão encher estágios, aquelas coisas assim Porque essa aquela pessoa vai cantar Essa aquela pessoa vai falar Perfeito E a gente diz assim Onde está Jesus nisso? Isso está me preocupando tanto, sabia? Preocupa muito isso Por isso ou por aquela pessoa Tipo assim, é aniversário da igreja Eu não vou te ouvir Vamos convidar alguém Por quê? Não vou te ouvir a palavra Eu tenho que agradecer ao meu Deus pelo aniversário do tempo É incrível isso É tão interessante, né? Porque a gente até estava Ontem eu estava conversando na casa dos meus pais Eu estava conversando A gente estava falando daquele versículo Quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu ali estarei Eles têm lugares em que Jesus não está Porque nem o nome de Jesus é falado Quando dois ou três estiverem reunidos no nome da denominação tal Quando dois ou três estiverem reunidos em nome do evento tal Ele não vai estar, gente Ele vai estar quando estiver no nome dele Então, Jesus E é legal a gente sair nesse papo Porque aqui no nosso espaço Aqui na nossa conversa A gente brinca A gente se diverte Nós somos alegres Porque nós temos a alegria de Jesus Amém Se a gente está aqui Porque Jesus fez algo maravilhoso em nós É claro Então, se a gente está aqui Se a gente pode compartilhar Se você também, minha querida Que está em casa Meu querido É Jesus Então, enquanto focarmos mais a Ele Mais coisas lindas Ele vai fazer em nós Através de nós Mas não é para o nosso eu crescer Mas é para Ele Ele crescer, né? Que Ele nos use Que a gente só possa ser servo, né? Que essa seja a nossa oração mesmo Porque a velha natureza está lá, né? Pastor Se a gente não deixar O nosso temperamento O nosso comportamento Nossa personalidade Sujeito ao Espírito Santo Por enquanto, né? Eu costumo dizer Quando essa coisa da velha natureza É igual aquele bonequinho Que tem no shopping Que você vai Ele levanta Assim você bate Né? E ele Então você tem que estar matando Todo dia Essa velha natureza Ela tem que estar sendo morta Todo dia Porque senão E sabendo, amiga Que quem conhece o interior É o Senhor O Senhor conhece o interior de cada um A gente pode olhar para aquela pessoa E ter logo o pré-julgamento Você olha no selfie Você olha Mas o Senhor conhece a fundo Porque eu não consigo Os caminhos impenetráveis Só o Senhor consegue E eu não posso também É um outro lado Que a gente tem que ver Ter um julgamento Por uma pessoa Que de repente Para o Senhor Ela é extremamente valiosa Né? Então assim A gente também tem que ter muito cuidado Porque isso são os dois lados, né? Então tem que ter esse cuidado Também Isso Ó, no programa de hoje Hoje a gente vai estar Pensando sobre essa glorificação do eu Mas também nós vamos estar agora Parando um pouquinho para fazer uma oração E no nosso momento de oração Eu queria refletir com vocês Uma palavra que Paulo nos aponta Que é que nós possamos manter uma caminhada Sempre Posicionada A partir de tudo que a gente já tem recebido As vezes a gente anda na vida da seguinte maneira Da três praços para frente E quatro ou cinco para trás E vive uma vida assim Num efeito sanfona, sabe? Uma hora você Está lá em cima Como numa montanha russa Na outra hora está lá embaixo E a dificuldade de se ver pessoas E a dificuldade de se ver pessoas Numa regra de paz na vida É muito grande Então a gente está o tempo todo No caminho das exceções A gente está o tempo todo Numa vida em que a gente Vive de apagar incêndios E se você está vivendo assim Eu queria chamar a atenção Para que você fizesse uma reflexão agora Senhor, o que está acontecendo Que eu vivo de altos e baixos? O que está acontecendo, Senhor Que em épocas eu estou tão feliz Em outras épocas eu estou muito infeliz Eu não estou falando de situações Em que acontecem dificuldades na vida E que é natural Em que nós passemos momentos difíceis E aí a gente sinta aquele momento A gente realmente sinta aquela luta Ou vivemos uma perda qualquer E temos que passar pelo luto E elaborar esse luto Tudo bem Mas eu estou querendo falar De o tempo todo Vivemos em inconstâncias Sabe? De forma volúvel Muito volúvel Com uma alteração De humor muito grande Alteração de ideais muito grande Ora você se comprometeu E ia e falou que ia Daqui a pouco eu não quero mais Ora você começou alguma coisa Daqui a pouquinho Não, não quero mais Não dá continuidade Não persevera Não está firme num propósito Não vai até o fim Eu queria chamar a tua atenção Se é exatamente por aí Que está acontecendo Desgastes na tua vida Porque essa vida de altos e baixos Essa vida com ânimo dobre Como o próprio apóstolo Tiago fala No primeiro capítulo Que é como uma onda do mar Vai, volta, vai, volta Uma inconstância tão grande Eu quero chamar a atenção Porque essa inconstância Precisa ser vista No altar do Senhor Na palavra Essa inconstância Ela precisa ser Vista e a sua mente Precisa se renovar Com relação a essa inconstância E a que você hoje Se proponha A um convite de Jesus Que ele quer que você Se mantenha naquilo Que você já alcançou Então você sabe Porque sabe Que teu Deus é fiel Aí você está Numa situação Em que está complicado Desesperado Você está mexido Tá Mas você não está desesperado Lembra que Paulo Fala aos corintios A gente pode até estar abatido Mas arrasado Desesperado Não Destruído Aniquilado Não Eu posso sentir Posso A minha humanidade sente Não estou negligenciando Não Mas Eu não vou arrancar meus cabelos Não vou sair correndo Não vou me desesperar Por quê? Porque eu sei Porque eu sei Que eu já tenho alcançado Do meu Senhor Um posicionamento Não vou retroceder Diante disso Pelo contrário Vou estar firme Naquilo que eu já alcancei Já alcancei Que meu Deus É a minha paz Então vou me manter nisso Já alcancei Que meu Deus É o meu Deus De livramento Então vou me manter nisso Já alcancei Que eu tenho que agradecer Eu vou agradecer É É um exercício De se ver De se olhar E dizer assim Peraí Eu estou diante De um projeto Surgiram percalços Surgiram dificuldades Ah então Agora Vou sair Vou desistir Não quero mais Para fulano Você O que é isso? Se você sair Vai desarticular Não quero saber Porque não foi do jeito que eu quis Fulano Me olhou com a cara boa Não vou desistir Não quero Não persevera Não se mantém Naquilo que já alcançou Não conclui etapas Não fecha Círculos que precisam ser fechados Para que a sua vida Para que a vida dos outros Tenha uma constante Em crescimento É hora de se perceber É Eu estou deixando Muita coisa Inacabada Na minha vida Eu estou deixando Muita coisa Que precisa ser concluído Sem ser concluído Eu estou começando Coisa e não estou fechando Eu estou me comprometendo Não Peraí Eu tenho que rever Eu posso fazer isso? Tem condições de fazer isso? Não Não tem Então eu vou me manter Naquilo que eu já alcancei Não Eu não vou entrar nessa Nessa situação Porque eu ainda preciso Concluir outras coisas Então vou Vou caminhando devagar Mas vou naquilo Que eu já alcancei Vou firme Vou firme Vou andando nos passos Que eu posso andar Mas eu vou firme Eu vou para frente A minha vereda É como a do justo Que vai caminhando Caminhando até se tornar Dia perfeito É uma palavra De Esclarecimento No teu coração O Senhor te chama A estar no nome De glória em glória Em hebreus O autor do livro de Hebreus No capítulo 10 Lá no versículo 38 Ele diz assim E nós somos Daqueles que não retrocedem Sabe? Daqueles temperamentais Que mudam de ideia Não Ih, Deus vai me abandonar Não, não vou conseguir Não, não vou conseguir Não tenho condição Vou ir embora É preciso aí Entender Peraí O que eu já alcancei Do meu Senhor? Então eu vou me manter aqui Firme Num propósito de Agradar ao meu Deus E sabendo que Ele Vai me fortalecer E eu vou conseguir Continuar Porque é Ele Que me fortalece Pensa nisso E se essa palavra Cai Com propriedade No teu coração Como uma boa semente Deixa ela prosperar Antes de entrar Em qualquer coisa E se você já está envolvido Em alguma coisa Pensa muito direitinho Revê muito direitinho O teu desejo De sair De desistir É É sobre isso que eu quero orar Está aí no vídeo O versículo da nossa oração Então somente Vivamos de acordo Com o que Alcançamos Querido Pai No nome de Jesus Nós temos alcançado De Ti Da Tua palavra O caminho Para onde Nós temos que ir A Tua palavra Sempre nos dirige A Tua palavra Sempre nos aponta Que Tu és o Deus Da nossa paz Tu és o Deus Da nossa provisão Tu és o Deus Da nossa saúde Tu és o Deus Que nos protege Senhor Se em algum momento Nós temos procedido De uma maneira contrária A isso Nós te agradecemos Pelo teu perdão Com relação a isso Porque nós estamos Agora nos dando conta De que precisamos ser Mais perseverantes Não teimosos Pai A gente tem aprendido isso Que a nossa A nossa vida em Ti Ela não é uma vida De teimosia Mas é uma vida De perseverança Pai Nós te agradecemos Senhor Porque nós já temos Alcançado de Ti Senhor Uma postura de verdade Onde a gente sabe Se pode ou não Começar alguma coisa Na nossa vida Para poder terminar Senhor Nós não queremos ser Servos De ânimo dobre Inconstantes Temperamentais Imaturos Infantis Nós queremos ser Senhor Como tu Tu és sereno Manso Tranquilo Quando tu começou Uma boa obra De salvação Na nossa vida Tu não largou mão A tua palavra Nos diz que Aquele que começou A boa obra Na nossa vida Vai concluir Então nós queremos Continuar Senhor Nesse caminho Contigo Entendendo O que o Senhor Está fazendo Cooperando Contigo Sempre Então aquilo Aquilo que nós Já alcançamos De Ti Senhor Nós não queremos Retroceder E se temos Feito assim Nós já sabemos Que podemos contar Com Teu perdão Para isso Renova Nossa mente Agora Senhor Em Ti Fortalece O nosso coração Em Ti Tira toda Imaturidade Limpa Os nossos olhos Diante de toda Imaturidade A nossa mente Diante de toda Infantilidade A Senhor Abençoa os nossos Ouvidos Para que tenhamos Condições De ouvir Corretamente Com o coração Cheio Da certeza De que Tu É fiel Senhor E de que Tu Não vai falhar Ajude-nos A lidar Com os relacionamentos Conflituosos Senhor Para que saibamos Em todo tempo Estar Em Ti E sendo Um exemplo Teu Nessa terra Pai Não vivemos Nós Mas Tu Vive em nós Senhor E a vida Que temos Agora Temos pela fé Em Ti Jesus É assim Que a gente Quer viver Pai No nome de Jesus Eu sei que essa palavra É a palavra De esclarecimento De bênção Para Tua filha Não parar Naquilo que o Senhor Já deu Para ela De direção Eu te louvo Pela Tua palavra Eu te agradeço Pelo pão Que é essa Palavra Nas nossas vidas No nome de Jesus Amém Amém Então é isso Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente volta Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau